Música Anu isao pon sato yase, ayamaru haitinho haipa Amurero mai da tayo zami, papua barataya Anu isao pon sato yase, ayamaru haitinho haipa Música Nero, nero, sanu misao yase, ayamaru haitinho haipa Amurero mai da tayo zami, ayamaru haitinho haipa Música Amurero mai da tayo zami, papua barataya Anu isao pon sato yase, ayamaru haitinho haipa Nero, nero, sanu misao yase, ayamaru haitinho haipa Amurero mai da tayo zami, ayamaru haitinho haitinho haipa Música 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 Música